Então, boa tarde galera! Aê Sinfonia de Cães! Prazer enorme aí, essa galera aí é fogo, hein meu! Aê Sinfonia de Cães! E aí Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Essa é a nossa última música. Obrigada a todo mundo aí, sinfonia de cães, arrasando desde sempre, né? A gente tocou três vezes no festival já, 2003, 2000... É, não vem ao caso. A gente é jovem, a gente não lembra. Não! Não... Eu tenhoputo, você me tandará, você não... Não eighth dia, fora... Nooo, I can't even after you when you're coming up alone All the time I think about it All the time, all the time All the time I think about it And I wanna die, I wanna die, I wanna be you All the time, all the time 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 All the time All the time All the time, all the time All the time All the time All the time